Olá meus amores vamos a mais uma receitinha das delícias da Ivonete nós vamos fazer mais um amendoim agora tá nós vamos fazer um amendoim com chocolate agora tá bom vou ligar o fogo para dar uma aquecida e nós vamos colocar 250 gramas de amendoim vou fazer uma receitinha pequena só para gente se tá para fazer a receitinha tá depois você se quiser fazer mais você acrescenta aumenta ela dobra né meia xícara de açúcar você vai por e menos de uma xícara de água meu um dedo a menos você deixa da xícara de água e os amendoim gente é maravilhoso agora você vai deixar vai colocar três colheres de chocolatado chocolate da sua preferência tá que você tiver você vai colocar e vai deixar ferver até reduzir para a gente poder depois finalizar ele e rapidinho você faz essas épocas agora de festa junina né e as qualquer época gente eu acho que coisa boa a gente não tem época para fazer mas eu que tenho neto que gosta você pode fazer para vender colocar nos pacotinho que fica muito bom então vou deixar ele ferver e reduzir um pouco aí eu volto mostrar para vocês tá então olha para você ver ó como já começou a engrossar rapidinho ó ele vai dar ponto você viu que maravilha gente 5 10 minutinhos ele fica pronto uma receitinha pequena né lógico se você fizer bastante vai demorar mais mas como eu tô fazendo uma receita pequena é rapidinho você faz e agora tem que mexendo aqui até ele dá o ponto que enxugar tudo tá não tem erro que na hora que ele começar a enxugar já enxuga rapidinho de uma vez e aí e aí e aí e aí e aí e aí o segredo gente é mexer para não deixar queimar tá mexe bem no fundo certinho por tudo e vamos até ele dá o ponto então ó já tá dando ponto baixo o fogo tá vendo açucarou olha que maravilha pode desligar o fogo agora nós vamos esperar um minutinho para descansar um minutinho para nós poder pôr na travessa tá então meus amores olha que coisa linda que ficou nosso amendoim com chocolate crocante fica sequinho sequinho crocante ele fica ó gente olha rapidinho você faz essa receitinha tá maravilhosa então gente essa é a dica de hoje espero que vocês gostem faça tá o amendoim com chocolate crocante e até a próxima receitinha se Deus quiser não esqueça de se inscrever no meu canal gente sou muito grata de por ter vocês comigo tá um beijo no seu coração receitinha se inscreve no meu canal e aí e aí e aí Obrigado.